Tem muito bloco de carnaval que nasce ali com um grupo reunido na rua. Agora a gente vai conhecer o bloco que nasceu no quintal de uma casa, na casa da Fátima, aqui em Santa Rita, 10 anos atrás. E assim, pela primeira vez, ele veio para o espaço público. A prefeitura liberou o fechamento aqui da pracinha da Câmara e nesse local eles estão concentrando pelo menos umas 50 pessoas no sábado de carnaval. Fátima, você que é conhecida aqui pelo pessoal como Tata, que foi então quem abrigou esse bloco nasceu lá na sua casa? Foi, foi. A minha menina que iniciou isso, fez o bloco. E era aniversário do meu marido. Aí a gente pegou, fez esse bloco. Até então era no quintal. Aí esse ano a gente fez aqui na pracinha. Começou com quantas pessoas? Só Camília. Umas 10 pessoas? É, umas 10, umas 15. 15. Mas depois eu vi que todo ano foi aumentando um pouquinho. Foi. Aí foi aumentando. Mais coragem para ir para a praça a gente nunca teve. Só esse ano? Só esse ano que a gente veio aqui. Por que do nome, bloco da quem quer? Da amor, da felicidade, carinho. Todo mundo precisa. E come quem tem competência, né? Olha isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigada você. Gente, e o bloquinho foi ganhando. Mais gente. Ganhou as ruas esse ano. E entre os organizadores, até que entrou em contato com o Terra do Mandu, sobre esse bloco, foi a Cristiane. Cris, conta pra gente, como é que foi pra vocês organizar o bloco agora esse ano na rua? Então, eu falei com a minha prima que a gente deveria sair daquele quintal. Pois estava muito pequeno, porque a gente fazia churrasco, chamava a galera. E o quintal é muito pequeno. Aí eu falei, vamos levar todo mundo pra rua. Porque o Bairro Eletrônica, a gente tinha uma escola de samba, hoje não tem mais. Então, vamos levar o bloco pro bairro, né? Pra animar todo mundo. No entanto, olha aí, a galera do bairro tá todo mundo aqui. Falta mais, porque vai começar a marchinha de carnaval. Então, a galera vai descer. E foi assim que começou. Agora, esse ano vocês fizeram a programação com sua mecânica e vai ter até banda. Sim, vamos ter banda, com marchinhas, né? Que foi coisas da nossa família. Não teve custo nenhum com pessoas nenhuma. Só coisas nossas, mas é pra agitar a galera. Gente, vocês viram que tem estandarte, né? Começou com aquele primeiro que a gente tava ali junto com a Fátima. Agora tem esse lindo estandarte aqui, que os voluntários do bloco confeccionaram. E tem quem acompanha desde a primeira edição, né? Qual que é o seu nome? Luciana. Luciana, você tá até com uma blusa antiga que vocês fizeram pro bloco. É antiga, essa é bem antiga, essa é a primeira camiseta que foi feita no bloco. O que que você faz, o que que te faz todo ano querer reunir com o bloco da quenteia? Ah, é gente muito boa. Gente boa, animada, é isso que importa. Aí você tira um dia do carnaval pra curtir com os amigos. Com certeza. Com certeza. Obrigada, viu? De nada. Gente, e aí tá, essa festa, eles marcaram aqui pra começar as duas horas. Aí foi chegando, chegando, gente. Agora, finalzinho da tarde, vocês já vão ver essa reportagem depois. A concentração tá aumentando, tem gente já sentada também na pracinha e os músicos se preparando. Agora a gente vai aproveitar pra curtir com eles. Qual que é o seu nome? Orasilha. Quanto tempo que você já participa do bloco? Primeiro ano. Primeiro ano? Primeiro ano. Você veio pra cá por qual motivo? A minha mãe nasci de criada aqui. Eu sou de Borda Mata, Minas Gerais. E que você passou o carnaval aqui por conta dela ser da vizinhança também? Sim, vim. Eu tô morando aqui atualmente. Eu vou fazer dois anos. E aí é curtição? Curtição. Muito gostoso. É uma cidade grande, né? E tem o Pão Industrial, que ajuda muito. Tem as faculdades. É uma cidade maravilhosa. Obrigada, vim. O melhor carnaval do mundo é aqui. Pra entender esse nome do bloco, tem que falar com a Cristina. Isso porque foi ela junto com a filha da Fátima, da Tata, né? É que criaram o nome do bloco. Por quê? O que ele significa? Porque a nossa mente é poluída. Dá quem quer. O que significa? Dá quem quer. Ó, é mostrar. A moça vai dar o amor. Dá carinho. Você pode dar um beijo no rosto. Samba no pé. Você pode dar beijo na boca. Respeito. Alegria. Camisinha. Come quem tem competência também, né? A mente da gente é poluída, né? Então é... Usa uma sacradeza nesse meio. Tudo isso que tem a ver com o carnaval pra você? Tudo isso tem a ver. Dá quem quer. Vamos usar tudo, né? Vale tudo no carnaval. Quer dizer, respeito, né? Ser não é não. Se você quer que não te coloque a mão, o não é não. Tem que ter um respeito. Mas dá quem quer, né? O Gabriel é o espectador do Terra do Mandu e nem o braço quebrado impediu ele de vir curtir o carnaval. Qual que é o significado do bloco pra você? Cara, esse bloco é muito bom. Traz muita família junto e tamo aí junto. Sempre. Você mora aqui pertinho? Moro, moro aqui na outra rua, aqui atrás. Já tá acostumado a vir pro bloco? Ah, todo ano nós tamo aí firme, forte, presenteando e fazendo a alegria do povo, né? Obrigado.